Pelas imagens, dá para se ter a dimensão da gravidade do acidente. Um dos carros envolvidos na batida se partiu ao meio e partes do veículo ficaram espalhadas na pista. O acidente aconteceu na BR-376, próximo ao trivo da cidade de Nova Londrina, no noroeste do estado do Paraná, envolvendo um automóvel Corolla, uma van que transportava sucos para uma distribuidora na região e uma carreta. Com o impacto da colisão, o condutor do automóvel Corolla, Wellington Araki Morimatsu, de 55 anos, que atuava como dentista na cidade de Nova Londrina, morreu no local. Após o acidente, os agentes da Defesa Civil realizaram um trabalho de contenção de um vazamento de óleo e a pista ficou totalmente interdentada nos dois sentidos. Segundo o médico do SAMU Aéreo, o condutor da van, que estava carregada com uma carga de sucos, foi atendido no local e encaminhado para o hospital. O passageiro também foi atendido e encaminhado pelo aéreo do SAMU à Santa Casa de Paranavaí. Já o condutor da carreta foi encaminhado ao hospital Santa Rita de Cássia, em Nova Londrina. A gente foi acionado pela central de Humuarama, a princípio envolvendo dois autos e um caminhão. É uma sinomática importante e possível óbito no local. Na chegada da nossa equipe, a gente constatou que era um acidente de um auto de passeio, um Corolla, com uma van e com um caminhão. A princípio, a vítima do carro de passeio já estava em óbito e nós abordamos as duas vítimas da van, condutor e passageiro. O condutor foi encaminhado pela Unidade de Suporte Avançado de Luanda e a gente abordou o passageiro, que é essa vítima aqui, de 42 anos. A vítima teve um trauma abdominal, mas um trauma torácico, com suspeita de fraturas de arcos costais à direita. Mas está consciente, está orientado, está estável no momento, a gente fez as intervenções necessárias e agora vai ser avaliada com maiores exames aqui no Hospital de Paranavaí. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, agora as causas do acidente serão apuradas. Houve a interdição de pista por no mínimo cinco horas, posteriormente uma interdição parcial da pista. A PRF fará agora o boletim de acidente de trânsito, laudo pericial, para aferir, buscar a origem desse acidente que tirou a vida desse senhor ali de 55 anos.